A ideia é a seguinte, né? Dojo é o negócio que a gente faz ao vivo. Certo? O que é dojo? O que é dojo? Então, dojo, para quem não sabe o que é dojo, você colocou na... Você fez uma apresentação para eu mostrar aí, não tem lá o que é dojo? Tem sim, mano. Vamos colocar aqui então, ó. Vamos fazer mais fácil, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Começando, de fato, né, mano? Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro código dojo que a gente está fazendo. Provavelmente o primeiro código do mundo. No mundo. É muito difícil. O mundo, né, cara? No mundo. E é a primeira vez. No mundo. Os criadores da ferramenta, os criadores do OVS estão olhando a gente lá também. Então, salve para todo mundo. Não está entendendo a gente, porque provavelmente os caras entendem inglês, né? Mas o nosso objetivo hoje é falar de como a gente pode fazer diversão, compartilhada, né? Como é que a gente pode fazer um código e as pessoas estiverem falando, é, mano, sai equilibrando a melancia. Como é que a gente pode fazer tudo isso com alguém do outro lado do mundo, né? Pô, a gente tem gente assistindo lá no Japão, tem outro cara lá da Rússia, mas ele quer me ajudar no código, ele quer me ajudar a resolver um algoritmo e ele não sabe como, né? Então, graças a esse belíssimo editor, né? Graças ao Studio Code, hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com tudo isso. Então, quem nunca viu, o Studio Code é um editor feito HTML, CSS, JavaScript, né? Que roda dentro de uma plataforma chamada Electron e ele tem uma extensão, então, para quem não tiver, já instala o Studio Code aí, tem uma extensão chamada Live Code. Então, o que é a ideia do Live Code? Eu consigo fazer, basicamente, a minha máquina, basicamente, ela ser vista por outras pessoas em outro lugar do mundo, né? Então, é como se eu habilitasse acesso remoto somente ao meu código. Então, as pessoas conseguem acessar o meu código, conseguem acessar o meu terminal, conseguem acessar o que for na minha máquina, gastando o meu convite, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso também. Então, vai no seu Visual Studio Code e instala também o Live Code, né? Se você não souber, a gente vai te mostrar no editor, mais ou menos, como é que funciona também, mas se quiser adiantar, vai lá na Extensions do Visual Studio Code, procura pro Live Share e faz login com o seu GitHub ou com a conta Microsoft aí. E a gente vai usar, basicamente, o Node.js, a gente vai usar JavaScript pra fazer tudo isso. Então, a nossa ideia é montar um setup base pra gente já criar toda a nossa suite de teste, já criar de uma forma que você não precise mexer no Node, né? Você não precisa saber, de fato, a linguagem do JavaScript. Basicamente, você vai entender o código e vai fazendo aí. Pra gente trabalhar com essa suite de teste, a gente vai usar o Mocha. Então, o Mocha é um motor de testes que vai, basicamente, executar esses testes em cima do nosso código e mostrar os resultados no nosso terminal. E falando um pouquinho do Dojo, né, cara? O que é o Dojo, né, que a gente fala? O Dojo tradicional, a gente trabalha em pares, né? Então, a gente tem um navegador e tem o motorista, né, cara? Tem um cara que tá ali codando e tem um outro que só tá dando dica. Mano, faz isso, faz isso aqui, faz isso aqui, tenta pensar nisso aqui, tenta pensar nisso aqui. Só que ele só tem cinco minutos pra fazer isso. Depois que passou os cinco minutos do driver, né, do cara que tá dirigindo o código naquele momento, ele vai trocar a dupla, esse motorista do código vai sair fora e vai vir um novo cara pra ser a dupla. Então, agora a gente tem um novo motorista, esse motorista vai fazer o código, o amigo do lado vai tentar conversar com ele e vai tentar fazer tudo isso. Só que a gente tá online, né, cara? Como é que a gente faz isso online, Guilherme Noel? O negócio é difícil, né, cara? É, então, vamos só dar uma pincelada no seguinte. Da onde veio o dojo? Pra quem nunca ouviu falar e tal, só pro pessoal se situar. Dojo é quando o pessoal de artes marciais tá praticando, né? Então é quando você vê em academias, né, judô, aquele pau lá, aikido, né, o pessoal tá tudo junto praticando e ali tem pessoas que são iniciantes, pessoas que já têm um tempo e pessoas que já têm muito tempo faixa preta, assim, eles estão praticando todo mundo junto. E o legal do dojo é isso, que você tá iniciando na arte marcial, mas você tá fazendo isso do lado de uma pessoa sênior, né, do lado de uma pessoa faixa preta. Então essa pessoa, ela tem que ser humilde o suficiente pra te ajudar e etc. Então a ideia é que quando a gente, quando a gente não, né, não foi a gente que criou, mas quando se criou o dojo de programação, é trazer esses conceitos. Então é bom a gente observar o seguinte, quem vai participar do dojo é sempre respeitar o outro, humildade e etc. pra gente ter uma boa convivência. E aqui é passar conhecimento. Então se você é sênior, a ideia é de você trocar ideia e passar conhecimento. Se você é júnior, é de você aprender. Daqui um tempo, de repente, você já tá ensinando. Então assim, é fazer esse jogo. Por isso que todo mundo vai poder participar. Sem estresse, não precisa nem conhecer Node ou Mocha, porque a gente vai aprender todo mundo junto. Beleza? E aí falando exatamente do que o Emmanuel acabou de falar, a gente fala o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Então, primeira coisa, a gente tem que se divertir, mas o que a gente não pode fazer? Não pode copiar e colar o código no editor. A gente tá online, tá todo mundo ansioso pra resolver esse desafio online. Seria injusto com todo mundo que tá participando se você estiver na sua casa, você tá no seu computador, escrever o código, resolver o problema e colar lá não vai resolver, né, cara? Não é o nosso objetivo e não é tão legal. Então, pô, vamos ser 100% humilde nessa hora e 100% sincero pra não fazer, né? Então, cara, não faz algoritmo em casa, né? Então, não acaba com a brincadeira, né? Pô, o objetivo é, a gente tem 5 minutos pra fazer as coisas e se você resolver em 1 minuto, resolver em 2 minutos porque você fez em casa, você acabou com a brincadeira de todo mundo, né? Então, pô, vamos ser, realmente fazer uma coisa legal, né? E tem outra, se a pessoa tá resolvendo em casa, ela vai resolver do jeito dela, né? O legal é resolver em grupo, né? Isso. Porque aí a pessoa pode ter uma, outro participante pode ter uma ideia que você não tem, né? Então, o legal é discutir, prestar atenção nisso. Sim, sim, justamente. E principalmente, cara, quando a gente tá trabalhando com o Museu Estúdio Live Share, a gente dá permissão pra você acessar, criar arquivo, dá pra você fazer bastante coisa dentro desse projeto, mas a gente pede pra você não remover nenhum arquivo pra que não cause transtorno ou algum problema na nossa live também. Beleza? E, cara, a gente fala, são 5 minutos, então, já vou mostrar o timer, já vou mostrar como é que é o nosso ambiente de desenvolvimento, mas, pô, apitou, falou, ó, acabou o seu tempo, a gente te falou, você falou assim, ó, beleza, soltei a mão do teclado quando deu 5 minutos quando a gente falou. Se você continuar desenvolvendo, se você invadir o momento que outra pessoa estiver codificando, a gente tem também a possibilidade de remover você da live, mas o objetivo é a gente não fazer isso. O objetivo é, pô, sou consciente, depois de 5 minutos eu não vou ficar mexendo na tela do amigo alheio. E aí, o que pode, né? O que pode fazer, né, cara? O principal de tudo é falar que pode se divertir, né? O principal também é fazer o feedback, né? Fazer com que as pessoas se ajudem. Então, pô, a gente tem o Slack aí no nosso código, então, se você não está no Slack, ele está na descrição desse vídeo, ele está na descrição do Meetup e na descrição do Facebook. Então, entra lá no Slack, já tem um convite. E lá no General, a gente vai falando dos desafios e as pessoas vão comentando. Então, você fala assim, pô, mano, se você seguisse esse caminho, talvez seria legal ao invés de você escrever o código para quem estiver fazendo e pular e copiar e pular. Então, a gente vai se ajudar mesmo, né? E, cara, você pode também, o amigo está desenvolvendo o código dele e você falou assim, pô, mas o caminho que ele está pensando, às vezes ele pensou errado. Então, eu posso sim vir, remover aquele bloco de código que ele fez e continuar a partir dali, mas é sempre legal a gente sempre continuar. Estou falando de remover o código e não os arquivos, né? Só para não ficar confuso, né? E aí, a gente vai trabalhar com um algoritmo bem bacana, né? A gente já vai falar um pouquinho do algoritmo, mas vamos falar um pouquinho de como tudo isso vai funcionar, né? Deixa eu abrir aqui o nosso editor. Não vamos perder tanto tempo, né? Já avançou bastante. A gente revisou o Studio Code aqui. Pô, é mó estranha falar sozinho, né? Mas beleza, né? Tem o Studio Code aqui, a gente tem o botão Extensions aqui do lado e aí você pode procurar para o Share, né? Você instala o Live Share e em seguida você vai lá e entra lá na sua extensão. Então, ó, a gente já tem aqui o nosso primeiro objeto, né? A gente só tem um participante ainda, mas o nosso objetivo é a galera entrar e participar nisso também. Deixa eu só fazer um... Então, ó, eu vou inicializar o projeto, né? Isso aqui é mais para a gente se habituar na plataforma. Então, o que eu fiz? Eu criei uma pasta e dei um npm install, menos isso, para criar um projeto no JS. Vou criar, então, vou instalar o nosso Mocha. Então, vou instalar o Mocha como desenvolvimento. Mocha, basicamente, é uma plataforma para trabalhar com testes, né? Para a gente trabalhar com todos os nossos objetos. E o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui já no nosso script, colocar Mocha e vou falar que o Mocha vai rodar em todo mundo que tiver o texto dele, o nome do arquivo e a estrutura do teste. Vou colocar aqui, então, vou colocar em test.js. Então, posso colocar, por exemplo, sun.test para a gente fazer o nosso primeiro teste. Então, ó, vou aqui primeiro já importar o nosso módulo. Só que não, se você não conhece o nome de cara, não tem problema. a gente vai aprendendo junto. Então, o nosso objetivo é criar uma suite de teste. Ó, suite de testes dois de ônibus. E aí, o que eu faço? Nessa suite de teste, eu vou falar, cara, o que eu quero fazer? Quero somar um mais um. Então, eu vou somar um mais um, criei uma função. E nesse somar um mais um, o que eu quero? eu quero um esperado. Ó, esperar. O esperado na minha cabeça, um mais um é dois. Então, beleza. Um mais um é dois. E eu vou dar, então, assert.equal. Então, eu quero falar que o meu resultado atual vai ser igual a dois. Opa! O meu resultado vai ser igual a dois. Então, ó, o atual ainda não existe. Vou colocar zero por enquanto. só pra te ver se tá tudo funcionando, vou dar o MPN test e, ó, nosso teste já falhou, já tá funcionando aí. Então, ó, vamos criar a nossa estrutura. Eu vou criar aqui primeiro o nosso sum e eu vou, então, fazer o seguinte. Vou importar um módulo aqui e vou falar que vai ser um soma. Soma. E vou criar aqui, ó, o que o somajamente faz? Ele soma o número um, e o número dois. E eu vou falar, então, return número um mais número dois. Com isso, eu tenho que importar essa função. Então, ó, de dentro do meu arquivo sum.js eu quero importar o sum. E dentro do arquivo sum eu quero importar somente o soma. E aí, do soma, eu vou falar, então, que o meu ponto de resultado vai ser igual a soma. Então, o soma vai ser um mais um e agora eu tenho o meu resultado. E aí, com esse resultado, eu consigo mudar o meu teste de novo. E aí, meu teste vai passar. são processos muito simples, mas vamos entender direito em que tudo isso está acontecendo. Agora, daqui para frente, a gente vai trabalhar todo mundo com o arquivo, que vai ser o arquivo do nosso desafio. O módulo export, ele vai servir para deixar o nosso método público. Toda vez que eu precisar adicionar novos métodos, eu vou adicionar nessa linha. E aí, quando eu for fazer o teste, eu só importo o que eu preciso, eu crio o meu caso de teste, com o limite, e aí eu falo, cara, qual que é o meu esperado, faço a execução, a acerção, e faço o resultado de fato. Para que a gente não precise ficar rodando esse objeto o tempo inteiro, eu vou colocar o menos w na frente, só para que o terminal já fique travado. Então, toda hora agora que eu fizer qualquer alteração nesse código, ele vai aparecer. Então, se eu alterar a implementação, opa, se eu fazer mais 20, por exemplo, já deu a acerção errada. Se eu colocar a variável que estava lá, aí vai dar a acertão certo. Vamos tentar trabalhar dessa forma. Então, eu acho que meu amigo voltou, velho. Pô, estava triste já. Eu estou aqui. Está me ouvindo aí? Pô. Então, a gente precisa de gente para a gente poder começar o nosso primeiro desafio. Então, antes da gente começar, só para a gente entender, tenho os 5 minutos aqui, eu tenho a barrinha dos 5 minutos, e aí cada um vai ter 5 minutos para poder resolver. Tocou o sino, eu falei, pô, acabou os seus 5 minutos, você solta a mão do teclado e a gente vai colocar outra pessoa para poder ajudar e resolver também. Então, acabou os minutos, cara, não mexe mais. Ó, vou adicionar a primeira pessoa aí. metodologia bem bacana, né? Vamos conhecer um pouquinho do nosso desafio, né? Só para a gente fazer tudo. Eu vou criar já o nosso arquivo aqui e vamos fazer então o mais fácil, que é um jockey po. Jockey po. Nem sei se eu escrevi certo, mas jockey po. jockey po.js e vou criar aqui o jockey po.test.js. Já vou deixar a estrutura pré-pronta para que a gente não precise ter problema em criar esses desafios. Então, lá no teste, eu criei, aqui vai ser o jockey po. Então, aqui eu vou colocar o start. E lá no jockey po, eu vou dar então o modo fazer assim. Class jockey po. Eu vou falar então aqui o start e vou dar o modo de .exports do jockey po. o jockey po. Legal? Vou colocar só um static aqui para que na hora que a gente for utilizar essa classe, a gente consiga sair a nossa classe daí. Então, vou colocar o start e eu vou falar que, por exemplo, vai esse start e retornar 1. Só para a gente ver se está funcionando. Então, deixa eu mandar só rodar e ver se está funcionando. Legal. Vamos ver. Já quebrou tudo, né? Acho que a gente tem que fazer assim. Jockey po. Jockey po. E vou fazer o seguinte. A gente dá um jockey po. Start. E vamos ver qual vai ser resultado. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Antes que eu errei, jockey po. Acho que eu escrevi o nome errado. Jockey po. Na aí, sim. Espera aí. Fez o certo. Aí, jockey po. Eu importei o módulo certo. Agora, é só o resultado esperado que não veio. O resultado esperado aqui era o 1. Beleza? Vamos lá. Start. Retorna. 1. Só para a gente saber como é que a gente sabe tudo, como é que a gente trabalha com tudo isso. Então, agora, toda vez que a gente for criar um novo, o que a gente faz? A gente cria um novo método aqui dentro. Não precisa fazer mais nada. Cria um método novo aqui dentro e chama ele dentro do nosso teste. Beleza? Vamos entender um pouquinho do nosso desafio. Então, o jockey po, para quem não sabe, é basicamente um jogo que a gente trabalhava, brincava quando criança. Então, o objetivo é se a pessoa colocar pedra, a pedra tem que ganhar de tesoura. Se a pessoa colocar tesoura, a tesoura tem... Se a pessoa colocar tesoura e outra pessoa colocar papel, a tesoura vai ganhar. Se a pessoa colocar papel e a outra pessoa colocar pedra, o papel vai ganhar. Então, basicamente, aquela brincadeira de criança. Então, vamos ao desafio. Ô, Eric. Sim. Vou colocar o primeiro aí. Ô, mano, manda pra dentro. Tá escrito um pouquinho pôr nos carros, que as caras perceberam. Tá escrito errado. Só repete aí, o Eric, para o pessoal entender. Você está como piloto, o próximo que eu colocar vai ser o copiloto. Isso. E a gente vai revezando. Isso, justamente. Então, ó, qual que é o objetivo? O piloto tem cinco minutos para resolver. Então, qual que é a ideia? É que, na verdade, assim, é, pode ser. Vou fazer assim. Na verdade, o Abrandão, coloca duas pessoas para a gente já fazer o piloto e o copiloto. O pessoal está com vergonha. Vou, vou, vou... Vai falando aí. Tá, beleza. Então, ó, vou comentar esse código e vou pensar, então, nos casos de teste, né? Então, quais são os casos de teste? Então, ó, se a gente ler o desafio, pedra... Vou até copiar daqui, né, mano? Para a gente ganhar tempo. Então, ó, pedra ganha de tesouro. Beleza? Então, ó, na verdade, pedra empata com tesouro. O que mais? O desafio mais a gente tem? Tesoura empata com tesouro. E ganha de papel, né? Então, ó, já são dois, né? Então, ó, pedra empata com pedra. Então, ó, é um desafio. Qual que é o próximo? Pedra empata com pedra. E o outro é o... Pedra. Pera, o Jairton vai entrar. Ó, então o Jairton já entrou. Entrou? Entrou. Beleza, então, roda o timer aí. Próximo que vai entrar vai ser o Ron. Ron, espera os cinco minutos e aí você vai ser o copiloto do Jairton. Boa, boa. Perfeito. Então, ó, seguinte, senhor Jairton, vou apertar, então, os cinco minutos. Você tem cinco minutos para resolver o Jockey Pool. Antes da gente começar, vamos só dar mais uma lida no desafio. Se tiver alguma dúvida, eu vou pegar esse desafio e colocar no início do teste para que ninguém esqueça o que tem que fazer. Então, olha lá para a gente fazer e vamos começar ele. Então, ó, eu já dei uma dica, né? Já ficou mais fácil. Primeiro, você pode fazer que a pedra empata com a pedra e depois a pedra ganha da tesoura, né? Então, vamos ver como é que isso vai fazer. Então, ó, Jairton, comenta no código aqui só para a gente ver se você está visualizando certinho. Deixa eu ver se eu consigo ver onde ele está. Dá um follow. aí, aí sim, mano. Ah, demorou, então, ó. Então, vou apertar aqui os cinco minutos e valendo, mano. Valendo. Então, tem cinco minutos para poder resolver o problema. Então, ó, vamos seguir aonde que ele está, né? Então, ó, o Jair, o Tonto, aqui, né, cara? Então, vamos ver o que ele vai fazer. Então, qual que é o fluxo do TDD? Primeiro, tem que criar o teste, faz o teste dar errado e depois vai criar o teste certo, vai criar a implementação passando. E o melhor aqui da forma que a gente está trabalhando, a gente não precisa ficar reiniciando o projeto, a gente já tem o projeto ali. Então, olha que bacana, cara. Já tem quatro minutos, quase foi um aí, mano. Vamos ver se o Jairton vai resolver o primeiro desafio. O que você acha desse desafio, Brandão? Você acha difícil? Cara, eu acho que eu estou no chat, estou em trocentas telas aqui. Não, eu acho que esse desafio é simples, né? É um dojo para iniciante. Ô, louco. Então, a galera tem que resolver rápido, então. O que foi? A galera tem que resolver rápido, então, esse desafio. Eu sou iniciante aí, então... Vamos ver, então, já foi quase um minuto e meio da execução. E vamos ver o que ele faz. Vou clicar no nome dele e eu posso dar um follow. Então, para onde ele for, eu consigo ver qual arquivo que ele está. Então, o negócio é bem divertido. Agora, ele foi para a implementação. ele está lá na implementação. Vamos ver o que o Jairton vai fazer. Agora, o bicho pega, mano. Ah, não, sem problema. Basicamente, copia e cola a função start e faz essa implementação. Vamos ver o que que tem. Então, se a gente pensar mentalmente, pô, são duas pessoas jogando, teoricamente, são dois parâmetros, né? Então, vamos ver o que a gente coloca no start. Então, se você quiser manter a função start, você pode manter também e aí você coloca os parâmetros que você precisar. E aí, a gente vai comparando e vendo se ele está ganhando ou não. Então, no JavaScript, para pegar esses parâmetros, é só colocar dentro dos parâmetros. qual é a implementação, quem é esse rapaz aí. Então, temos a... Já foi metade do tempo, né, cara? E não temos implementação ainda. Então, vamos lá. O Eric, o Jair não deveria estar fazendo um teste agora? Ele está no teste? Ele fez... Deixa eu ver se ele ainda fez o teste. Porque a gente está seguindo ele. Mas vamos ver, o fluxo é sempre primeiro o teste, depois a implementação, né? Mas vamos ver o que ele fez. Estamos chegando nos últimos dois minutos e não temos implementação ainda. o negócio é difícil, mano. Vamos ver. Então, recebeu o parâmetro um, recebeu o parâmetro dois, mas o que a gente quer testar? Qual é o caso de teste que a gente quer testar? Então, a gente tem três casos de teste que ainda não estão seguindo. E vamos ver, Então, teoricamente, agora é chamar o jockey. .start, igual a gente fez no exemplo acima. E vamos lá, mano. O negócio vai rodando. Temos um minuto quase. E está chegando ao fim, mano. Vamos ver lá o que o Jairton vai fazer. Chegamos no minuto final. E, ó, jockey.start. Temos 40 segundos. Chegando ao finalzinho do desafio. Pedra, pedra. Então, ó, vamos lá, mano. 20 segundos para finalizar o desafio. O desespero bateu. E aí, pessoal, tem 30 pessoas assistindo aí. Vamos entrar no fio aí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Vamos ver o próximo participante agora. Então, acabou. E vamos ver o próximo participante. Quem é o próximo participante? É o Ron. Eu acho que ele está... O Ron, o Jair entrou aí, carregando aí? O Ron, eu vou pôr outra pessoa na sua frente e depois você entra, então. Você vai entrar, mas aguarda lá, não mexe no código. Vamos colocar o... Quem que está aqui? Heitor Xavier. Heitor Xavier. Heitor Xavier. Heitor Xavier. Cadê o Heitor? Heitor? Espera aí. Ih, rapaz, eu acho que o Jair quebrou o código, hein? Vamos ver agora como é que vai ser tudo isso, hein? Bom, o Heitor está entrando aí e ele vai arrumar isso aí. Então vamos ver, mano. Tem que resolver esse desafio aí. Então, se tiver dúvida, o desafio está aqui em cima. Para não ter dúvida. Então já tem lá o que tem que fazer. Tá, agora a gente já está tendo uma fila aqui, o Eric. Ó, aí sim, o negócio fica no ponto. O pessoal está comentando. Aí sim, O pessoal está se empolgando aí. Ó, primeiro code do Jô, 100% online, 100% compartilhado, sem Google Box, está direto com o Heitor. Não é para qualquer um, mano. O negócio está realmente mudando aí. Tá, Heitor, e aí? Ó, você conseguiu? Ó, o Heitor entrou. Entrou? Heitor entrou. Entrou. O Heitor Fontes entrou. Deixa eu dar um follow nele. E, ó, vamos só esperar. Então, Heitor, comenta alguma coisa só para a gente ver se você está aí. Então, ó, vou iniciar, então, contador. Então, ó, iniciei, já começou. É, o Jair, Tom, a gente vai pedir para você sair do, do, do live share para depois te colocar. Aí a gente vai revezando, tá? Você pode entrar no fim da fila aí, aí a gente já vai. Vamos lá. Vamos ver agora o que que o Heitor vai fazer. Ô, Ron, e aí, conseguiu? Agora é a vez do Heitor. Sabotei o código do Heitor sem querer escrever não tá lendo. Ó, já começou criando a const, vamos ver o que vai dar esse código. E vamos ver quanto tempo a gente tem. É, temos cinco minutos, cara, cinco minutos demora bastante, né? Então, o resultado, ó, já começou, aparentemente legal, né? tá saindo dois pontos. Então, o primeiro fluxo do teste, né, cara, como é que funciona, né? O teste é, eu primeiro faço o código não passar, o código primeiro eu tenho que dar erro, mas eu crio o caso de teste, eu mexo na implementação e depois eu volto arrumando a implementação pra que eu não precise mexer mais no código. Ó, e a gente ativou também o Watcher, né? Então, qualquer alteração que ele fizer já vai. Então, o primeiro passo do TDD é o teste não passar. Então, o teste não passou e vamos ver o que o Heitor vai fazer, né? Deixa eu dar um follow. Ó, o Heitor, temos três minutos pro Heitor o Heitor já modificou, ó, jogador 1, jogador 2. Ó, já apareceu o primeiro if, né, ó. Ih, rapaz, temos dois minutinhos, dois minutos, não, três minutos rodando. vamos ver o que acontece, né? Vamos ver os casos de teste. E o legal desse fluxo, cara, é que a gente escreve e mesmo que a gente consiga terminar, a gente volta sempre refatorando o código, pô. O fluxo do 2. é, pô, eu sei como funciona, já sei como é que resolve e eu volto e faço funcionar. Ó, vamos ver então, ó, temos dois minutos e vinte e cinco. Ó, então já criou o caso pra empate, né? Ó, o esperado empate e passamos o primeiro teste, né? Então, ó, já passando o primeiro teste, temos dois minutos ainda, vamos ver o que acontece. Por que que os outros testes estão passando? Porque a gente não criou a implementação, né? Então, o legal é a gente sair criando a implementação, ó. Mas vamos fazer, tem, tem, tem um minuto e quarenta, então vamos pra cima. Vamos aproveitar o tempo e pode fazer. Ó, temos um minuto e trinta, o que que será que o Heitor consegue fazer em um minuto e trinta? Ó, já que saiu pro segundo teste, e vamos ver o resultado esperado, Então, o negócio é diferente, cara. É, divertido, depois, pô, se a gente começar a pegar uns algoritmos mais difíceis, né, que nós vamos ter mais complexos e trabalhar de forma colaborativa, imagina o nível que a gente chega. Ó, temos um minuto. Só tem um minuto aí, hein? Um minuto final. E tá entrando Corodrigues. Corodrigues. Ele já vai ficar aguardando aí para substituir o Heitor, hein? Deixado. Pé de tesoura, temos quarenta segundos agora pro Heitor. e já temos trinta segundos, hein, lá. Trinta segundos chegando, Caio Rodrigues entrou. E temos vinte segundos, cara. Vinte segundos. O que será que o Heitor consegue fazer agora em quinze segundos, né? Quinze segundos. O Kaique, o próximo. O Kaique já tá aí, hein, é o Eric. Pô, fechado. Pelo tempo, ele já segue aí. quatro, três, dois, um, acabou o tempo do Heitor. Acabou o tempo do Heitor. Acabou o tempo do Heitor. E aí, tá rodando esse código? Esse código tá rodando? Tá rodando esse código, mano. Tá rodando? Tá funcionando. Tá rodando, mano. Legal, hein? temos já três casos de teste. O negócio tá ficando bacana. Então, Heitor, te vejo na fila, cara. Então, se você puder, já sai da live pra poder dar espaço pra mais pessoas entrar. E agora, vem o Kaique. Não é da live, Heitor. Heitor, só sai do code. É do code, desculpa. Isso, isso mesmo. Então, estou seguindo agora o Kaique. Kaique, só dá um oi pra gente aí pra ver se tá tudo certo na sua. Aí, o Heitor tá lá, então. Então, seguinte, o Kaique, né? Cadê o Kaique? Então, beleza, Kaique, vou começar, então, o desafio e dei um iniciar. Então, está valendo. Valendo agora, hein? Vamos ver, então, o que a gente consegue avançar. Então, ó, já temos a pedra, a pedra ganhou a tesoura, a pedra ganhou, né? Então, vamos ver pra onde a gente vai. Mas, pô, esse código tá macarrão, nada. Vamos ver depois o que vira esse código, né? Mas, o nosso objetivo é fazer funcionar, né? Vamos fazer funcionar e depois a gente volta arrumando e vendo o que a gente consegue fazer. E, ó, pra quem tá assistindo, cara, a gente tá usando uma ferramenta com boca, né, cara? Então, qualquer alteração que ele fizer no código já vai aparecer no terminal automaticamente e aparece todo mundo que tem. Então, ó, tem aí os códigos e provavelmente tem um lixinho perdido em alguns lugares, né? Isso aqui foi o que a gente criou pra explicar o que tava acontecendo. Mas, o que a gente tem no nosso jogo de verdade é esse teste aqui. Então, ó, o teste a tesoura empata com a tesoura. E vamos ver, então, né, se ela vai empatar com a tesoura. Olha, papel empata com o papel. O papel empata com o papel, né? Vamos ver, então, se no nosso terminal, então, ó, o fluxo TDD ficou vermelho, então, ó, o Kaique só tem três minutos agora, hein? Três minutos pra fazer alguma coisa legal. Três minutos pra resolver o problema de fato. Pô, quem estiver assistindo, já compartilha com os amigos, né? Já manda pra galera que puder assistir, que quiser assistir, que vai ajudar bastante, né? Convidar todo mundo a vir e participar desse negócio legal que é o código do jogo. Então, ó, o Kaique resolveu, cara, vou comentar o código do anterior e tentar fazer uma nova estratégia, né? Então, como a gente falou, pô, não tem problema apagar o código do amigo, pra continuar. Só que quebrou um código, né? Acabou quebrando o código de alguém. E, ó, temos dois minutos e quarenta, então, o tempo passa voando aqui pra gente, mas é uma sensação muito bacana. E vamos ver o que acontece, né? Então, é que legal, né, cara? A gente tem todo mundo acessando, participando de tudo isso, pra gente dar até orgulho ver, né, cara? Ver que realmente isso funciona e ver que todo mundo tá fazendo funcionar, né? Então, ó... É o teste de fogo aí, o Eric. É o teste de fogo, né? É o melhor que o teste online, né? É verdade, né? Os criadores do Live Share falaram que depois vão dar uma olhada no tudo isso, né, cara? O pessoal fica trabalhando na ferramenta, tá dando uma olhada também. Lembrando que a gente não tá ganhando centavo, né? Então, o estúdio paga a nós também, né, pra fazer mais. E vamos ver, né, que agora o Kaique só tem um minuto, cara. Tem um minuto e cinquenta, né? E vamos ver o que ele vai fazer com o que ele vai fazer no minuto e cinquenta. Um minuto e cinquenta. O que será que ele vai conseguir fazer em um minuto e cinquenta? Um minuto e cinquenta. Vamos ver, mano. Um minuto e cinquenta. E vamos ver se esse algoritmo vai funcionar, né, cara? Porque é o que importa no final. A gente terminar o jogo de ok e por e tem que jogar o joguinho do começo ao fim, né? A gente tem que testar todo o nosso código de ponta a ponta. Então, agora, cara, o Kaique só tem um minuto e seis, né? Vamos ver o que ele vai fazer. E o Kalel tá esperando aí já. O Kalel tá na vontade também. Tá lá, já? Legal, legal. Tá lá, já tá esperando. Então, o próximo vai ser o Wesley. E, ó, o Kaique. Tem somente quarenta segundos pra fazer uma coisa. Então, a pedra perde para o papel. Sabe que eu tô aqui gerenciando a fila e eu não tô vendo o que tá acontecendo aí. Eu quero saber se o código... Ah, é? O código tá fazendo o que ele tem que fazer, ou, Eric? Tá funcionando, cara. O código tá funcionando. Vamos dar uma olhada se ele não quebrou nada, né? Show. Depois dessa aqui a gente analisa se tá funcionando tudo certinho, mas aparentemente o nosso fluxo tá funcionando. Agora eu vi que quebrou aí. Quebrou aí o código. E a gente tem 15 segundos pra resolver agora, hein? Agora nosso teste passou. Temos 10 segundos agora pra fazer alguma coisa. Então, ó, 6 segundos. Então, o impacto tá ok. e terminou a jogada do Kaique. Pô, muito legal, cara. Eu vou fazer o seguinte, só pra gente... Ó, o Kaique comemorando. Vou fazer o seguinte, nesse teste sujo que a gente tem aqui, eu vou descomentar ele só pra ele não ficar aparecendo aqui no nosso... Então, o próximo é o Kalel, ô, Banandão? Não. O Kalel? O Kalel já tá aí, né? Já tá aí. Isso. Aí a gente só vai pedir pro Kaique sair pra deixar um espaço. infelizmente, o LiveShare só aguenta 5 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Sim. Então, Kalel, então, fala pra gente aí o que você tá conseguindo fazer, cara. Escreve alguma coisa só pra gente ver que tá tudo certinho com você. E a gente já começa. E o melhor, né, cara? Pô, todo mundo querendo se ajudar, né, cara? Todo mundo querendo aprender junto, né? Ó, o Kalel tá fazendo, então, vou inicializar. Ó, tem um valendo, mano. Então, tá valendo. Vamos ver, então, o que o Kalel vai fazer nos 5 minutos dele. Tá, o Kalel tá começando aí, a gente vai tentar conectar o ROM de novo aí, hein? bacana. Vamos ver. Ó, vamos ver o Kalel fazendo a parada. É melhor, né, cara? Pô, já vi bastante vídeo antigamente, o pessoal fazendo acesso remoto, né, cara? Acessando TeamViewer e fazendo desenho no Paint, né? Então, é bem diferente, né, cara? E agora, a gente codificar junto, a gente conseguir debugar código, a gente conseguir escrever testes, resolver desafios, resolver algoritmos juntos, a gente consegue fazer até 10. Então, é bem bacana. Brandão, a gente só tem até as 10, né, cara? Pra resolver todos esses desafios. Só tem as 10? Você não vai dar um choro pra galera que tá já aqui na fila? Será que vai dar tempo? Quantas pessoas a gente tem? Ó, temos 3 minutos. pro Caléu? É, mais 3 pessoas aguardando. Então, fechado. Então, 3 pessoas. O 1 tá tentando. Fechado. Então, temos 3 pessoas pra finalizar, né? Então, estamos chegando já ao fim do nosso projeto, né, cara? Mas não pode deixar parar, né? A gente tem que terminar o nosso desafio. Então, ó, temos 3 minutos, cara. 3 minutos pro Caléu fazer a diferença. Pro Caléu ajudar e fazer mais coisa. Lembrando que, pô, não basta fazer funcionar no final. No final, a gente vai fatorar e tentar ajudar no código alguma coisa. Vamos pra cima. E pra você que tá assistindo, cara, compartilha com o pessoal. Vamos tentar fazer mais. Se você quiser participar dos próximos também, vamos fazer junto, que é um processo muito divertido, né? Porque no fim, eu imagino que você esteja na sua casa, cara, e pensando, pô, como é que eu resolvo isso aqui em 5 minutos e seja um pouquinho complicado. Então, o Caléu tem 3 minutos agora pra poder fazer tudo, né, cara? Pra poder arrumar agora o que tiver que arrumar. Pra poder ajudar ou tentar fazer alguma coisa diferente. Então, vamos ver o Caléu resolvendo. Ó, o espirado ganha. Então, o papel ganha de pedra. E vamos ver o que rola. Então, o papel ganha de pedra. E o papel ganha de pedra. Então, o Caléu tem somente dois minutos agora pra poder fazer alguma coisa. Será que faltou alguém, cara? Será que faltou algum desafio? Vamos dar uma olhada depois. Então, o Caléu agora tem 1 minuto e 50 pra poder fazer alguma coisa. E, ó, vitória é igual ganha, né? Então, vamos ver qual que é a diferença dessas coisas aí. E esse código brandão tá ficando uma macarronada. Mas vamos ver o que que acontece, né? Vamos ver o que que a gente faz depois. O importante é se funciona, né? Vamos ver se funciona, né? O que importa, no final, é fazer o joguinho do que que pô, né? A gente tem que colocar depois pra funcionar. Então, vamos ver. E, ó, o código não tá passando. O teste não tá passando. e o Caléu tem somente um minuto pra resolver, cara. Tem somente um minuto pra resolver. E vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, 50 segundos, quase, chegando pra resolver. e vamos ver. Então, estamos chegando, cara, a quase o fim do desafio, mas o desafio ainda não tá passando. Caléu, tem 37 segundos pra resolver todo o desafio. E, ó, passou no último teste e vamos ver. Tem 25 segundos pra fazer alguma coisa. Temos 15 segundos somente pra fazer alguma coisa. Vamos ver o que a gente faz. E o Ronaldo já entrou na sessão. Temos 10 segundos, cara. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo do Caléu. Valeu demais, Caléu. Então, agora é a vez do Ronaldo, mano. Show de bola com o Caléu. Então, agora é a vez do Ronaldo, né, cara? Vamos ver, então. Ronaldo, você tá online? O Wesley já tá esperando também. Quem que vem primeiro? Só pra gente saber. É o Wesley ou o Ronaldo? É o Eita, agora eu me perdi aqui. É o Wesley, né? Wesley. 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 Então, ó. O Ronaldo? Vou colocar aqui, então. Ah, o Ronaldo entrou agora. Então, Wesley. Vai o Wesley e depois o Ronaldo. Wesley, beleza. Já segura aí. O Ronaldo tava esperando faz tempo aí. Então, vamos pra nessa, então. Então, esse é o Wesley. Wesley, vou dar um iniciar e vamos correr pra cima, então. Então, tem o iniciar e vamos ver o que acontece. Então, ó. O Wesley pode começar o seu desafio. E, rapaz, acho que tem alguém mexendo aí, hein? Deixa eu pausar. Peraí. Vou dar um follow no Ronaldo. Eu acho que tem algum problema com o Wesley, hein? Wesley? Vou dar um follow de novo. O session ID undefined. Aí, o Wesley apareceu. Legal. Então, ó. Vou dar um follow no Wesley e vamos ver. Então, ó. Vamos dar um zerar aqui e vamos analisar. Então, ó. Vou puxar aqui em cima pra gente analisar. Ó, o Wesley lá em cima. Pá. Deixa eu dar uma travadinha. Acho que tá dando algum bug no editor. Algum bug? É, ele tá subindo e descendo. Peraí. Ó, Wesley. Vamos fazer o seguinte. Dá uma olhada aqui no nosso desafio. Vou dar um start, então. Pra gente começar a fazer as coisas. Ó. Vou dar um continuar. E começou. Então, o Ronaldo agora, o Wesley, né? Tem alguma coisa aí pra fazer. Então, tem que analisar o problema e ver aí, cara. O texto tá lá em cima. E vamos ver o que tem pra resolver. Então, ó. Wesley. Um comportamento bem estranho no Visual Studio. É o seguinte. Follow. E dei um follow de novo. Acho que deu algum problema no Visual Studio. Manoá, fala pro pessoal sair e entrar de novo na sessão. Vou dar um pause aqui. Fala pra ele sair e entrar de novo na sessão. Acho que deu algum problema aí. É, o Wesley tá falando que tá pulando. Eu pedi pra ele sair e entrar de novo. Beleza. O Ron também tá com... Tá online aí? O Ronaldo tá. O Ronaldo... E aparentemente o dele tá certinho. O Wesley, deixa o Ronaldo então que ele tá conectado. Mas eu acho que o dele também tá subredecendo. Faz assim. Sai e entra também, Ronaldo. Vamos ver. Eu acho que é alguma coisa no Visual Studio. 100% beta, né, cara? Tudo em alfa, beta. Tudo no começo dessas ferramentas. Então, ó. O Wesley entrou de novo e o Ronaldo saiu. Então, vou dar um follow. Opa! Ele saiu de novo. Vamos ver. E vamos ver o que que acontece aí. Wesley vai entrar. Beleza. Vamos ver. Vou dar um zerar aqui de novo pra gente começar o desafio. E, ó. A gente tem lá, cara. Pedra empata com pedra. Tesoura empata com papel. Bom, empata com tesoura e ganha do papel, né? Então, tem que ver se os casos de uso estão certos. Então, deixa ele entrar. Então, o Wesley do Amaral entrou. Então, Wesley. Já dá uma mexida aí pra gente ver se já acontece alguma coisa. Então, ó. Deixa eu dar um follow no Wesley. Ó. Vou dar um follow no Wesley. Beleza. Escreve alguma coisa aí, Wesley. e vamos ver se está funcionando certinho. Ele está entendendo como se fosse dois Weds. Vou dar um follow. E aqui está o Wesley. Vou dar um follow de novo. E vamos ver. Então, ó. Aparentemente, agora está certinho. Beleza. Então, vou inicializar, então, o desafio. E está dando a largada, mano. Vamos ver, então, o que a gente consegue fazer agora. Ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o Wesley, então. E vamos ver o que o Wesley vai fazer. O Wesley. O Wesley está aí, está paradinho. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Vamos ver o Wesley. E vamos ver o que ele está fazendo, né, cara. O Wesley está falando que está dando muito delay. É para a gente estar meio diferente aqui mesmo. Pode ser. O Wesley saiu. Então, vamos ver com o Ronaldo, então, para a gente ver se vai funcionar certinho. Sim. Então, Ronaldo, vamos prosseguir. Depois a gente tenta com o Wesley de novo. Só para a gente não perder tempo. Então, ó. Bom, vou reiniciar o tempo aqui. Então, Ronaldo, só escreve alguma coisa para a gente ver se está tudo ok. Eu acho que é melhor o... Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou inicializar uma nova sessão. Acho que é melhor. Sim. Beleza? Espera aí. Deixa eu parar de compartilhar aqui e aí eu mando o link para você. Espera aí. Vou inicializar de novo. Ih, rapaz. Reload o window. Espera aí. A gente já vê o que rola. Então, estou inicializando o Visual Studio. Então, provavelmente deu algum bug muito doido interno no Visual Studio. E vou dar um start aqui, então. Dei um start. Então, ó. Copiei o código. Brandão, estou te mandando aí no nosso chat. O Wesley falou que pode ser a internet dele que está... Está oscilando. Está oscilando. Bom, vou passar para o Rom. Beleza. O Ronaldo. Mas esse, sem dúvida, é um dos lojões mais legais que já participei. É muito divertido ver a emoção, né, cara? Ver todo mundo tentando resolver um problema junto. E é bem diferente, né? Então, ó. Estamos sem nenhum participante online. Vamos esperar o pessoal entrar. E a gente já... O Ronaldo. O Ronaldo. Está... Vai entrar. Está entrando. Beleza. Então, o legal do Visual Studio é, cara, a gente cria uma sala, basicamente, a gente recebe um link e a gente compartilha, né? Então, ó. Eu tenho permissão para compartilhar o meu terminal. Eu posso compartilhar uma porta, se eu quiser. Então, pô, às vezes eu estou rodando um servidor, quero abrir no Chrome, quero deixar a pessoa visualizar, eu também consigo. Consigo ter contatos também, né? Consigo visualizar as pessoas que estão no Slack e fazer tudo isso, né? Então, ó. Aparentemente, o Ronaldo entrou. Deixa eu dar um follow nele para ver se está tudo ok. Eu acho que você não está transmitindo a sua tela. Não estou, né? Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela. Agora sim. Ó, tem um pessoal falando aqui no chat no YouTube que aconteceu... esse bug. Aí eles ajustaram a tela. Maximizar o code e o parouro. Aí, ó. Maximizei. Pessoal que está meio bugado, vamos ver. Tenta mexer em alguma coisa agora. Vamos ver. Maximizei e voltei. Acho que agora eu estou vendo o Ronaldo certinho. Deixa eu aumentar, então. É um bug muito doido, cara. Deixa eu tentar ver se eu consigo escrever alguma coisa. Espera aí. Então, ó. Agora eu consigo enxergar ele normal. Ih, rapaz. Normal. É alguma coisa muito estranha que está acontecendo. Vou fazer o seguinte. Vou dar um follow nele. E vamos ver se ele para. Então, ó. Ronaldo, agora tenta digitar alguma coisa. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Está achando que é só follow que está dando problema. Ó. Tentar maximizar igual o pessoal falou. E. Ó. Ele falou que agora sim, mano. Ó. Ele falou que agora parece que foi. Então, ó. Vou dar, então, um continuar. Então, ó. Dei um continuar. E agora vamos ver lá. Então, ó. Vou dar um follow. É, o problema é no follow mesmo. É. A gente está colocando as pessoas online e elas estão saindo. Não sei se fica algum resíduo aí de... Pode ser na mesma sessão. Beleza. Pode continuar, então, Ronaldo. A gente acompanha dessa forma, então. Então, ó. Vou só resetar o tempo dele para não ser injusto, né, cara. Então, ó. Deu um zerar. E deu um continuar, né. E vamos ver o que acontece agora. Então, ó. O Ronaldo está lá. E vamos ver onde que o Ronaldo está, né, cara. Vamos ver o que ele está fazendo. Porque eu não quero perder o código dele, né. Então, ó. Vamos ver onde ele está. Então, ele foi para lá fazer o nosso código. E vamos ver o que ele está fazendo. Então, ele tem quatro minutos para fazer alguma coisa. Então, ó. Vamos ver. Ele está analisando todo o código. E vamos ver o que o Ronaldo está fazendo. Então, ó. Não tem um código passando. Beleza. O Ronaldo está lendo o nosso código. E vamos ver o que ele está fazendo. Vamos ver. Tem três minutos agora para fazer alguma coisa útil, cara. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Ele está criando o primeiro teste. O primeiro caso de teste dele. E já está na programação orientada contra o C, né, cara. Deu contra o C, contra o V. E vamos ver o que ele vai fazer. Vamos entender. E vamos ver se ele vai fazer alguma coisa produtiva, né, cara. Então, é um negócio bem diferente, cara. Então, primeiro o código do Vigial, né, cara. Gente brasileira fazendo um negócio tão divertido assim, né, cara. Imagina quando a gente começar a pegar um algoritmo mais difícil, né. Então, é bem divertido, né. Então, ó. Ele está lá em cima lendo o problema. Se a gente for ver. Está tentando entender, provavelmente, qual é o próximo passo, né. Qual é o desafio que tem que fazer. Se ele completou todos os desafios, agora o nosso objetivo é refaturar o código, né. Vamos ver, então. Vou tentar entender o que ele fez. Então, ó. Está lá embaixo agora. Como é que eu sei que ele está lá embaixo, né, ó. Tem umas setinhas com umas cores diferentes aqui, né. Então, ó. Pedra com tesoura, né. Vamos ver, então. A tesoura tem que ganhar o papel. E o Ronaldo tem somente dois minutos para poder fazer alguma coisa. E vamos ver aqui, então. Foi criada, então. O lixo dele, né. Mais um else. Vamos ver. Tem dois minutos agora. Dois minutos para fazer alguma coisa. E a pressão deve ser gigante, né, cara. Porque, pô. O mundo inteiro te assistindo. O mundo inteiro querendo saber do seu código. Querendo saber o que você consegue ajudar no código dessa galera. Então, é realmente divertido, né. É diferente. E é uma experiência bem bacana. Então, com certeza a gente vai fazer muitos mais, né, cara. Nosso objetivo é que as pessoas aprendam. Que as pessoas se divirtam codificando. Se divirtam fazendo tudo isso. Para que a gente sempre incentive cada vez mais pessoas. Então, a gente vê que, pô. Não precisa ser a pessoa mais foda do mundo. Não precisa ser muito experiente, né. O objetivo é só, pô. Quero resolver problema. E quero saber como é que eu vou resolver esse problema. Então, ó. O Ronaldo só tem um minuto agora para poder fazer alguma coisa. Ele tá montando o if dele. E vamos ver o que acontece, né. Então, ó. Fui lá criar o caso de teste dele. Temos um minuto somente. E o Wesley vai ser o nosso último jogador. É isso, Manuel? Wesley. Isso. É o nosso último jogador. O próximo? Então, Wesley. Eu acho que... Deixa eu ver se o Wesley tá online. Ele já tá online. Tá aqui com a gente. Tá aí? Ó. Tá. O Ronaldo tem somente 40 segundos para fazer alguma coisa. Ah, o Wesley tá aí. E, ó. Temos 30 segundos. Wesley não tá online, o Eric. Pô, sorry. Tava olhando lugar errado. 30 segundos. A gente tem uma pessoa aqui que tá esperando. Deixa eu ver. Temos 20 segundos agora. 20 segundos para o Ronaldo fazer alguma coisa. Vamos ver o que o Ronaldo tá fazendo. O Ronaldo tá parado. Tem 15 segundos. Vamos ver, então, o que ele faz em 10 segundos, mano. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o Ronaldo, velho. Então, é bem bacana, cara. Agora, a gente já vai para o nosso próximo... A próxima pessoa... O Wesley vai entrar, hein? Beleza. O Rubens vai ser o último, tá? Beleza. Então, temos mais 10 minutos, hein? A gente prosseguiu. Então, ó. O Wesley entrou. Já vou dar um follow nele para ver se resolveu o problema. Então, acho que deu algum problema realmente com o Visual Studio Code. E vamos ver onde ele tá. Então, ó. Escreve alguma coisa aí para a gente. Deixa eu dar um follow aqui para não dar problema. Escreve aí alguma coisa para a gente. E vamos ver se ele já tá pronto. Ó, o Wesley. Rafael Gimenez, no chat do YouTube, está falando que faltou mudar pedra para papel. Pedra para papel. Procede isso, Eric? Vamos ver, então. Pedra para papel. Vamos só ver se o Wesley tá pronto. O Wesley tá aí já. O Wesley tá pronto. Então, ó. Vou dar, então, um continuar. Vou dar um continuar. Enquanto ele vai desenvolvendo, vamos ver, então. Na onde que ele falou? Pedra. Pedra para papel. Você tá aí de gerente aí. Você não tá... Não, o objetivo é ver no final, né? No final, a gente olha o que a gente fez, né? Então, vamos ver. Não, mas eu acho que tem uma coisa aí que tá errado e ele tá dizendo para corrigir, entendeu? Não percebi também. Então, vamos esperar. Então, ó. Vamos ver o que o Wesley vai fazer, mano. Então, ó. O Wesley tá aí. E vamos ver o que o Wesley faz. O Wesley tem quatro minutos para fazer alguma coisa. E vamos ver o que o Wesley vai fazer, né, cara? Eu tô curioso para ver o que o Wesley vai fazer. E aparentemente, nos nossos testes, cara, a gente pedra, tem papel. Tem pedra e tem somente no tesouro, né? Não sei se tá 100% funcional esse teste aí, né? Se tá 100% legal esses algoritmos. Vamos ver. Vamos ver o que o Wesley acha disso. Ó, o Wesley agora tá provavelmente validando os códigos. Tá vendo o que a gente vai fazer. Ó, ele tá analisando. Agora ele tá fazendo o código de envio, né, mano? Tá analisando se tá tudo certo. Analisando se todo mundo fazendo conforme deveria fazer. Então, ele já mudou como é que é a resposta. Ele já tá mudando como é que as pessoas têm que obter os resultados. Então, ele tá falando, pô, se você colocar pé de papel, me retorna, na verdade, quem é que ganhou. Não a resposta vencedora ou a resposta perdida. Que também não tá errada, né? É só mais uma forma de pensar, mais uma forma de desenvolver. Então, ó, o Wesley tem 2 minutos e 45 segundos pra poder fazer alguma coisa útil. E vamos ver, né? Ó, tá lá, ele adaptando, analisando se o objetivo tá certo. Agora ele tá analisando teste por teste, pra entender o que que tá faltando, o que será que tá diferente. Só que o teste, sim. O Kaique tá reclamando de você, que você tá falando assim, somente um minuto pra fazer alguma coisa. Soa como se o cara não tivesse feito nada em 5 minutos. Pô, não, não é isso não, né? É que é confedição, né, mano? O objetivo é a gente sempre estigar, porque quando a gente tá num minuto, é que bate o desespero, né? Você tá fazendo uma opressão, cara. Pô, Elin, você tá parecendo um gerente que chega no último minuto lá e fica pressando o cara. Pô, que maldade, que maldade. Não, pô, o objetivo é a gente se divertir. O objetivo é a gente fazer alguma coisa, então, ó. Agora, ele tem que fazer mais coisas legais, né? Tem um minuto e cinquenta e vamos ver o que dá pra fazer. Então, o objetivo é sempre aprender com a zoeira, né, cara? Sempre a gente se divertir e fazer da melhor forma possível. Depois desse código que a gente virou aqui, eu vou publicar no GitHub também do Nerdzão. Então, se vocês quiserem, já acessem o GitHub do Nerdzão. Acessem as comunidades também. É, e quem quiser continuar o código é interessante, né? Tinha, refatorar, tentar melhorar o código. É, refatorar. Ó, o Wesley tem um minuto, cara. Será que o Wesley vai fazer um minuto, cara? E, ó, o teste não tá passando, hein, Brandão? O que a gente faz? Então, vamos ver. Vamos ver o que tá mudando. Ó, Andefi... Quebrou o teste? Quebrou o teste. Vamos ver. Então, 50 segundos pra resolver o problema. E vamos ver, cara. Vamos ver o que vai dar. 40 segundos pra resolver o problema do teste? É difícil, cara. Ó, então já mudou a resposta. O Wesley tem 30 segundos. E o Rubens acabou de entrar. Rubens. Então, ó, 30 segundos. Isso. Rubens com o Chambra. Ah, Rubens, sim. Rubens, a gente vai terminar com o Rubens, né? Isso. A gente tá chegando em... A gente passou 20 minutos do que a gente tinha previsto, né? Eu falei pra você, Eric, que a gente ia ter coisa pra caramba pra fazer. Aí o Eric falou assim, não, vamos fazer em uma horinha, a gente mata isso aí. Então, ó, 5 segundos. 4 segundos, 4 segundos, 3, 2, 1. Fechou o código do rapaz. E agora é a vez do próximo, né? Então, quem que é o nosso próximo jogador? É o Rubens, né? Ó, vamos ver se o Rubens tá vivo. Então escreve alguma coisa aí, Rubens, pra gente ver. E, pô, parabéns a todo mundo que entrou e participou, cara. Realmente, uma honra pra gente estar aqui e tentar ajudar e tentar aprender com o que vocês fazem. Ó, é muito legal. Rubens, escreve alguma coisa só pra gente entender que tá tudo certo com o seu terminal, com o seu código. Então, tá certinho. Então, vamos iniciar, né? Deixa eu só tirar esse follow aqui, que é ele que tá atrapalhando. Agora sim, ó. Agora, pra gente, normalizou. Então, dê um continuar e está dado a largada. Vamos ver o que o Rubens falou. Ó, o Rubens falou que tá lá, mano. Então, vamos ver o que o Rubens faz, cara. É, Brandão, esse código aí não é tão difícil, não, cara. A gente tem bastante gente trabalhando com ele. Ainda mais cinco minutos, né? Porque aqui que a gente faz cinco minutos, às vezes a gente pensa no problema em cinco minutos. Mas o objetivo do Ojo é até pensar melhor no problema, né? Como é que a gente faz pra resolver problema, né? Olhando o código, olhando, continuar o código de algum amigo, continuar o que o cara já fez. Pra gente sempre tentar fazer isso aí. Então, ó. Estamos lá. Quem estiver assistindo, se quiser fazer tweet, fazendo, chamando o time do Visual Studio Code, falar, pô, estamos aqui na live, estamos fazendo barulho, a gente tá brincando bastante com essa ferramenta, dar feedback, falar, pô, o que você achou de trabalhar com essa ferramenta, ver o que que para. Porque no fim, é open search, né, cara? No fim, é de graça pra comunidade. E não custa nada tentar ajudar também a compartilhar o nosso feedback. Então, a gente já tá fazendo dez testes, né? Não sei se tá funcionando, né? Não sei se a implementação tá correta, né? O objetivo, por enquanto, é fazer tudo passar e ver depois se tá tudo correto. Então, ó, pedra, tesoura, aperte pra pedra, né? Então, ó. Já fez o primeiro fluxo do CDB. Já tá dando errado. Tá dando define por algum motivo. Provavelmente chegou em algum caso que não existe no if, né? Pô. A gente não tem um caso default. Então, o esperado, se colocar tesoura, se colocar pedra, no caso, vai dar pedra, né? Não sabemos se tá certo. Então, ó, o Rubens tá fazendo o código dele. E o melhor, né, qualquer alteração que ele faz, o terminal já vai atualizando em tempo real. Então, ele já consegue saber se o teste direito tá passando ou não, se tá tudo funcionando, ou se não está. Então, ó, temos dez testes passando. Sabe o que eu acho legal, Eric? Sim. É que o pessoal não tá titubeando de fazer teste, né? Chega aí fazendo teste já. E faz. É, então. Há anos atrás, era difícil a gente ver o pessoal manjando de teste e tal. Eu espero que as outras pessoas que estejam assistindo aqui e não participaram agora, participem e que estejam curtindo, né? Sim, sim, esse é o objetivo. A gente vai marcar mais. Porque, pô, a gente tá fazendo um teste, de fato, a gente tá aprendendo com a ferramenta, aprendendo como são vocês pra participar desse tipo de coisa, né? Porque também não é habitual, né? Pô, a gente provavelmente somos os primeiros caras a tentarem fazer, tentar brincar com essa ferramenta. Não que a gente seja melhor que ninguém, mas o objetivo é a gente sempre explorar as ferramentas pra que a gente torne o nosso dia a dia melhor. Então, ó, temos um minuto e quarenta pro Rubens. Então, vamos ver o que o Rubens vai fazer. E, ó, tem dez testes. E lembrando, pessoal que tá online aí, mande feedback pra gente do que achou legal, do que achou ruim, sugestões de melhorias, se o pessoal conhecer alguma ferramenta diferente pra gente ter uma interação melhor, se o pessoal quer algum outro algoritmo aí pra resolver, mande aí pra gente por DM. Isso, com certeza. A gente quer melhorar aí. Isso, ó, agora o Rubens tem um minuto pra fazer alguma coisa. E se vocês quiserem, cara, como o Brandão falou, comenta lá no Meetup, compartilha com o pessoal, faça tweets, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente também, a gente tá sempre aberto a aprender junto. Brandão, o código quebrou inteiro agora, não tem mais nada funcionando. E a gente tem somente quarenta segundos. Eu acredito no Rubens, o Rubens vai resolver isso aí. Vamos que o Rubens vai resolver agora. E temos trinta segundos, mano. E o código deu problema de sintaxe, meu Deus. Agora eu sei que o narrador... Ó lá, lá, voltou. Agora funcionou, mano. Tá tudo, cara, aí, ó. E temos vinte segundos pra fazer alguma coisa. Vamos ver, então. Ó, dezoito segundos. Já colocou um if dentro do outro. Treze segundos. Ah, meu Deus, dez segundos. Acho que quebrou inteiro. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo do Rubens. Acabou o tempo do Rubens e não tá funcionando o código do Rubens. Poxa, meu Deus. Pô, Rubens, acabou o tempo. Infelizmente. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó. O Rubens deixou funcionando, pelo menos. O que a gente vai fazer? Rubens, muito obrigado, cara. Parabéns pela vontade, cara, por participar de tudo isso aqui. Vamos só fazer uma última coisa. Com o Node, cara, a gente consegue fazer uma parada bem legal pra gente ver a cobertura do código, né? O quão coberto foi esse código. Então, ó. Olha que graça aí. É, então. N1iC. E vou fazer o seguinte. Vou colocar ele aqui. Vou tirar esse W da frente. E vamos ver, então, o que vai dar com esse cara. Mas os testes estão passando agora, ou é? Os testes estão passando. Agora ele vai gerar pra gente o nosso repórter, né? Então, ó. Ele gerou aqui. Só que eu coloco o menos menos repórter. HTML, se eu não me engano. E aí ele vai exibir pra gente a cobertura de código. Ó. Gerou um coverage pra gente. E vou jogar aqui no nosso Chrome, né? Então, ó. Deixa eu jogar aqui no Chrome. Vou fazer o seguinte. Deixa eu só puxar aqui pro lado. Então, vamos ver se o código do pessoal foi legal, né? Se o Visual Studio gostou do código dele, né? Então, ó. Vou pegar e vou arrastar o Winix pra lá pra dentro. Então, ó. Então, ó. Aparentemente, cara. 100% de cobertura de código, né? Então, ó. Se a gente abrir. Mostrou que todos os ifs foram testados, de fato, né? Então, como o Brandon falou, né? O problema, uma prática que o pessoal faz é criar um monte de código e não testar, né? Então, como a gente sempre criou o teste primeiro e depois fiz a implementação, a gente completou 100% da nossa cobertura de código. Então, é uma coisa 100% de cobertura de código, cara. Caramba. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o link dessa apresentação lá pro nosso YouTube. Então, quem estiver assistindo já tá no YouTube pra vocês. Então, podem acessar esse link aí que vai tá prontinho pra acessar ou quiser fazer qualquer coisa. E vamos, então, aos agradecimentos, né, mano? A Brandão quer falar alguma coisa? Cara, eu achei sensacional. Eu... Eu... O pessoal começou tímido no começo, né? Mas foi perdendo a timidez e aí formou até uma fila razoável aqui. Você viu que bacana, cara? Então, eu só agradeço o pessoal que participou. e espero encontrar vocês de novo num próximo. A gente, logo mais, a gente já deixa marcado, né, Eli? Acho que tem sucesso aí. O pessoal curtiu. A gente já vai marcar. E aí a gente vai pedir o seguinte pra vocês. Divulgarem pra que mais pessoas participem disso. E... E é isso. Obrigadão, pessoal. Boa noite aí. Pô, muito legal, cara. Eu cliquei lá o link dos slides. Provavelmente vocês não viram durante a aula, mas tá aí no... Tá aí, a gente vai publicar no Slack também. A gente tem o treinamento de Node 100% gratuito que tá rolando. Publiquei também o link aí. Se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês quiserem aprender um pouco melhor sobre o JavaScript, sobre como tudo funciona. Tudo que a gente viu hoje tá lá também. E, pô, muito obrigado. Acho que sem vocês nada disso tinha acontecido. Muito obrigado, Brandão, também, por fazer... Pegar o tempo, né, cara? Porque é muito difícil a gente parar e fazer. Pô, parabéns a todo mundo. É isso aí. Beleza? Então, valeu, mano. Boa semana pra você. Bom começo de ano aí. Tamo junto. Até mais, pessoal.